I don't care, I love it, I don't care I got this feeling on the summer day when you were gone I crushed my car into the bridge Sim, gente, deu a louca em mim e eu vou cortar o cabelo eu mesma agora E vocês vão acompanhar tudo comigo Eu acabei de jogar aqui no Google o tutorial de cortar o cabelo long bob, sabe? Que fica mais compridinho aqui na frente e mais curtinho atrás E eu achei aqui um tutorial e eu vou fazer E parece ser muito simples, vamos ver se vai dar certo, tomara que dê No tutorial diz que é pra fazer o quê? Pegar uma borrachinha de cabelo, então eu vou lá tomar banho, lavar o cabelo Aí a gente bota ele pra trás e coloca a borrachinha onde a gente quer cortar, vamos supor aqui, né? E aí depois que a gente colocar assim pra trás, a gente vem com ele retinho E pum, corta embaixo da borrachinha E me parece ser muito simples, porque isso que eu falei vai ser tipo 5 minutos menos E por que que eu resolvi fazer isso hoje? Logo depois que eu cortar o cabelo, já tô atrasada na verdade Eu tenho uma sessão de fotos pra fazer com o fotógrafo, tá? O Fabrício, eu vou deixar o link dele aqui embaixo E a gente vai tirar várias fotos no shopping, na rua E ele manda super bem nas fotos Se vocês forem lá no meu Insta, gostarem das fotos Se quiserem fazer a sessão de fotos de vocês também Enfim, essas fotos mais estilosas, legais, assim Fala com ele e fala que viu aqui no meu canal Que ele faz um precinho super bom pra vocês, tá? Pra todo mundo bombar no Instagram E aí num vídeo eu perguntei a opinião de vocês O que vocês acharam que eu tava pensando em cortar O que vocês achariam se eu cortasse e tal E eu recebi muita, mas muita mensagem no meu Insta No YouTube, em tudo que é lugar Dizendo pra eu cortar Que ia combinar muito comigo E aí eu já tava afim E mais esses comentários de vocês E mais essas fotos agora Que eu queria fazer umas fotos diferentes de alguma forma E aí eu peguei Tá, vou cortar E vai ser tipo agora Vai ser muito correndo Porque inclusive eu estou atrasada E agora eu vou tomar banho E aí com o cabelo molhado Vou cortar ele Tchau 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 Gente Tchau 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 E foi isso que eu fiz De curiosidade pra saber como ele vai ficar com um babyliss E bora lá Tchau 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 Agora eu tô acabando aqui Aí depois eu só vou soltar, sabe, os cachos E vocês vêm junto comigo pra acompanhar todas as fotos, tá bom? Gente, já tô aqui no Uber e bora tirar foto Ui, quase derrubando tudo aqui É ali no shoppingzinho que tem ali Aí quando tu for a esquerda já pode cair à direita Ó, e o primeiro lugar de cenário pra tirar as fotos vai ser aqui nessas mesinhas mesmo I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes Tchau 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 Oi gente, cheguei em casa A câmera, a câmera não, a bateria da minha GoPro acabou Então eu tive que botar pra carregar E eu não consegui filmar pra vocês o finalzinho ali das fotos Mas enfim, né, deu um resuminho Foi um pouco cansativo porque tá muito calor aqui em Porto Alegre Vocês não tem noção Então vão lá no meu Instagram pra me seguir E assim eu liberando as fotos Vocês verem todas as fotos que eu postei E ver como é que ficou, tá? Então é isso, gente Adorei o meu corte de cabelo Me digam nos comentários o que vocês acham Se acharam que combinou comigo Se acharam que não combinou Que preferia antes Enfim E enfim Eu tô adorando muito, 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 muito Eu acho que ficou mais leve, descontraído E é mais simples de arrumar Tipo, eu fiz a babyliss bem rapidinho ali E eu adoro esse cabelinho assim despojado Com a babyliss assim bagunçadinha, sabe? E eu acho que combinou bastante comigo Então me deixa as opiniões de vocês Não esquece de ir lá no meu Instagram também Comentar nas fotinhos do meu cabelo curto Com a tua opinião E é isso Então esse foi o vlog de hoje Segunda-feira tem vídeo de tutorial aqui no canal E na próxima quinta tem mais vlog, tá bom? Não deixa de se inscrever aqui no canal Pra acompanhar tudinho Mil beijos E até o próximo vídeo Tchau